Vamos iniciar esse momento com a leitura do Salmo 91 e do Salmo 23. Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio, pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima da escuridão nem a calamidade que devasta o meio-dia. Ainda que caiam mil ao seu lado e dez mil morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois Ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz, livrarei aquele que me ama. Protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei. E estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o compensarei e lhe darei a minha salvação. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, a tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Vamos agora ao nosso momento de oração. Segundo o Senhor é meu pai. Olá meu querido irmão e irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu desejo que sua vida seja repleta do amor do nosso Abba. Que através desta mensagem e oração de hoje, o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Que ele traga o descanso e o consolo que você tanto precisa. Eu sou Vinícius Leandro e hoje eu quero trazer essa mensagem de fé e de esperança ao seu coração. Em seguida, nós vamos orar, nós vamos unir a nossa fé porque Jesus disse que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele se faria presente. A nossa fé vai mover o sobrenatural. Nós vamos destravar as coisas que estão travadas, as coisas que parecem não dar certo. Pela fé nós vamos nos apropriar de tudo o que Deus já nos concedeu através da obra consumada da cruz de Jesus. O Senhor já interviu em nosso favor quando ele nos deu seu Filho único para morrer por nós numa cruz. Está consumado, meu irmão e minha irmã. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e agradecer a você que curte os meus vídeos, que compartilha o conteúdo do canal. Você não tem ideia de onde essas mensagens têm chegado, meu irmão e minha irmã. Eu tenho ouvido tantos relatos de testemunhos e isso glorifica o Senhor somente. Por isso eu sei que muitos de vocês têm sido usados também porque quando você compartilha uma mensagem ou em uma oração, uma vida pode ser salva. E isso é incrível. Quando você compartilha uma mensagem como essa, num grupo da família ou um grupo de oração que você participa no WhatsApp, ou no Facebook, você está permitindo que o Espírito Santo haja e fale com mais corações, com mais vidas. Então é muito importante que você compartilhe. E a Bíblia diz em Isaías que a palavra nunca volta vazia. Ela cumpre todos os propósitos de Deus. Então se Deus tocar no seu coração, compartilhe essa mensagem de hoje. E também se você que ainda não é inscrito no meu canal, clique no botão inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho também para você receber a notificação quando eu colocar um novo vídeo. Todos os dias da semana, de manhã às sete e meia da manhã e à noite, eu tenho colocado uma mensagem direto do trono para você. Ou são mensagens, ou são lives, ou são orações. Então aproveite desse conteúdo, meu irmão, minha irmã, que vai enriquecer muito a sua vida. E agora chegou aquele momento especial dessa série Oração Poderosa, em que você vai viver um momento especial com Jesus. Aquele momento mais gostoso dessas orações. Então eu peço a você agora que silencie o seu coração. Vá para um lugar reservado. Se você quiser, ajoelhe-se. Pode se deitar, ficar sentado numa cadeira confortável. Da forma que você achar melhor, meu irmão, minha irmã. Este é o momento entre você e Jesus. E deste breve momento com Ele, esse breve momento de partilha de oração, muitas coisas podem mudar na sua vida. Então feche os seus olhos e respire profundamente. Concentre-se apenas na sua respiração. Inspire e expire com calma. Você viverá agora um momento especial com Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, pela fé, imagine Jesus entrando no cômodo que você está agora e aproximando-se de você. Olha como Ele é lindo, meu irmão, minha irmã. Olha o sorriso de Jesus para você. Contempla esse momento. Olha os olhos dEle. Olha a paz que Ele transmite. Olha que coisa linda a luz que reflete dEle. E Ele senta agora do seu lado, onde você está. E agora chegou o momento de você conversar com Ele. Chegou o momento de estar na presença dEle. Você pode escolher, meu irmão, minha irmã. Ou você fica quietinho. Ou você fala com Ele. O momento é seu. Se você quiser, você pode confessar seus pecados. Você pode falar para Ele sobre tudo o que te atormenta. Tudo o que te incomoda. É hora de você também lançar sobre Ele toda a sua preocupação e ansiedade. Entregar para Ele todos os seus problemas. Trocar de fardo com Ele, meu irmão, minha irmã. O dEle é suave. Este é o momento de você tirar todo esse peso das suas costas. Entregue tudo a Ele. Mas também é o momento que você pode falar o quanto você o ama. Beijar a sua face, as suas mãos. Abraçá-lo. Deitar no colo dEle. É um momento único entre você e Ele. E eu vou te dar um tempo para você conversar com Jesus. E já, já eu volto com a mensagem e com a oração de hoje. Aproveite, meu irmão, minha irmã. Aproveite, meu irmão, minha irmã. Amém. Agora, depois de passar esse tempo com Jesus, preste atenção na mensagem de hoje, que eu gostaria de entregar para você e também na oração que nós vamos fazer. Meu irmão e minha irmã, eu não sei como está a sua vida, mas eu imagino se você, como eu, você tem passado por lutas e tribulações, esta mensagem é para você. Aqueles que decidem caminhar seriamente com Jesus serão perseguidos, terão tribulações, foi isso que Jesus disse. Mas essas lutas não vêm para nos matar, essas lutas vêm para nos promover. E nós vemos vários exemplos na Bíblia de homens que foram jogados na fornalha e Deus exaltou. Deus os fez missionários e eles pregaram e falaram do amor da grandeza de Deus. Nós vemos que homens que não tinham capacidade alguma se tornaram capacitados através das lutas, através de muitas aflições. Mas o grande problema é quando nós, diante dessas batalhas, perdemos a nossa fé. Nós começamos a duvidar de que Deus realmente está conosco. E é aí que o inimigo aproveita as brechas que deixamos e começa a sugerir medo, dúvida e insegurança para nós. Começamos olhar para as circunstâncias e não encontramos a saída. Nós olhamos para o nosso salário e vimos que ele não cobre todas as nossas contas. Nós olhamos para o nosso casamento e vemos que o casamento esfriou. Parece que o amor já não existe mais. Nós olhamos para o relacionamento com os nossos filhos e parece que a cada dia está mais difícil trazê-los para a presença de Deus. Isso tudo gera em nós um sentimento de culpa, um sentimento de impotência. Mas saiba de uma coisa, meu querido irmão e irmã. Você que está passando por esses problemas, eu quero te mostrar nessa mensagem que Deus é muito maior do que a gente pensa. A grandeza de Deus é ilimitada e se Deus ainda não operou na sua vida como você gostaria, basta você permanecer em fé e entender o sacrifício de Jesus por você. É entender a obra consumada da cruz. Pedro andou sobre as águas quando Jesus o chamou. Ele viveu o sobrenatural, mas de repente vieram os ventos contrários e Pedro começou a afundar. Da mesma forma, o inimigo tem tentado, de alguma forma, fazer você afundar para que você pare de seguir Jesus, para que você pare de caminhar rumo ao milagre. Lembre-se sempre que ele é um derrotado que já foi vencido na cruz por Jesus e você tem autoridade sobre ele. Talvez você esteja muito perto do seu milagre, da sua promessa e é hora de você permanecer em fé. Ou seja, Pedro acreditou, mas ele não conseguiu permanecer naquela mesma fé. Consegue entender? Permaneça, meu irmão, minha irmã. Não afunde. Se você perseverar, se você não desistir, mesmo se sentindo mal, mesmo se sentindo cansado, triste e abatido, olhe para Jesus pela fé e você vai superar toda a crise, todas essas distrações na sua vida. Hoje eu gostaria de fazer um desafio com você. Depois que nós terminarmos de orar, você vai até uma janela da sua casa ou na porta da sua casa e você vai olhar para o céu. E quando você olhar para o céu, você vai tentar contar as estrelas. Sabe o que vai acontecer? Quando você começar a contar as estrelas, você vai ver que é impossível, porque são muitas e muitas estrelas. E é exatamente isso que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz em Efésios 3,20 que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo o que pensamos ou imaginamos. Ou seja, tudo o que você já sonhou, tudo aquilo que você já imaginou na sua vida, Deus pode fazer muito, mas muito mais. Os cientistas, eles dizem que na galáxia existem cerca de 200 bilhões de estrelas. Todas foram criadas por Deus e a Bíblia diz que Deus conhece cada estrela pelo seu nome. Então dá para imaginar a grandeza do Senhor. E hoje, quando olhamos as estrelas, nós não conseguimos ver todas, jamais. Mas vemos apenas algumas. Ou seja, o que Deus ainda tem preparado para nós é algo que ainda não vemos, que não conseguimos contemplar com os olhos. É algo que ainda não brotou em nosso coração, não entrou em nossa mente, porque são coisas grandiosas e inimagináveis. Eu quero ler uma passagem com você em Isaías 40, versículos 25 e 26, que fala exatamente sobre a grandeza e o poder de Deus. Diz assim, — Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Oh, glória! Então, meu querido irmão e irmã, a prova da grandeza de Deus está bem acima da sua cabeça. Basta olhar para o céu. Então, se Deus conseguiu criar todas essas estrelas e chamar cada uma delas pelo nome, imagine o que Ele pode fazer na sua vida. Imagine o que Deus tem planejado para você, não somente aqui nesta terra, mas para a eternidade. Aquilo que nós nem imaginamos, Deus tem preparado para nós. Vamos ver o exemplo de Abraão, um homem idoso, que era casado com uma mulher também idosa. Eles sofreram a vida inteira com problema de esterilidade. Mesmo assim, o Senhor prometeu a Abraão que lhe daria um filho e que a sua descendência seria tão incontável quanto as estrelas do céu e os grãos da areia do mar. Imagine isso, meu irmão, minha irmã. E essa promessa, ela se cumpriu quando Sara, sua esposa, que já tinha 90 anos de idade, deu à luz a Isaac. E diante de tudo isso agora, eu quero que você reflita qual tem sido o seu problema. Será que o seu problema é realmente grande? A ponto de Deus não poder resolver? Será que a necessidade que você está vivendo é tão grave que o Senhor que criou todas as estrelas criou os céus e a terra e fez um casal idoso, estéreo, ter um filho, será que ele não consegue suprir na sua vida? Será que você, ao invés de olhar para dentro de si, onde o próprio Deus habita, através do Espírito Santo, está olhando para as suas circunstâncias? Será que, ao invés de olhar para a cruz, por tudo o que ela representa, você está olhando para os seus problemas? Meu irmão, minha irmã, não duvide mais da grandeza de Deus e nem diminua o poder que Ele tem na sua vida. Se você fizer isso, você vai ver que o Pai vai te dizer a mesma coisa que Ele disse a Moisés. Agora, você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Mas, para que isso aconteça, você deve lançar, entregar os seus problemas ao Senhor, como você fez no início, se você lançou ao Senhor, não pegue de volta. E você tem que olhar para dentro de si, assumir quem você é verdadeiramente em Cristo, render-se ao Espírito Santo e deixar que Ele conduza a sua vida. Você precisa chegar no ponto em que você não vai mais tentar fazer por seu esforço. você vai simplesmente deixar nas mãos de Deus, deixar o Espírito Santo te conduzir e descansar nele. Glória a Deus! Se você puder agora, meu irmão, minha irmã, então, fecha seus olhos e nós vamos falar com o Papai agora em oração. Creia na mudança da sua vida. Creia na obra consumada da cruz. Receba tudo o que já te pertence. Ore sem duvidar que o Senhor é por nós, que Ele habita em você e que Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Vamos orar. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, queria te agradecer, meu Pai, por esta mensagem, pela Tua Palavra. Quero te agradecer principalmente pela vida do meu irmão e da minha irmã que oram comigo agora e estão acompanhando este momento de oração. Meu Pai, que esta pessoa tenha o despertar no seu coração. com relação à gratidão. Que ela possa ser grata pelo Teu poder e pela Tua grandeza na vida dela. Que já trouxe tantos livramentos, tantas bênçãos, tantos milagres que muitas vezes nós esquecemos. São muitas bênçãos, Pai. E por vezes nós não nos lembramos de todos eles. Senhor, que os nossos olhos espirituais sejam abertos para que nós saibamos que o Senhor é o Deus, o Criador dos céus e da terra. Aquele que criou as estrelas e que deu nome a cada uma delas. Que nós possamos crer que o Senhor também nos chama pelo nome. Que o Senhor tem uma obra linda na nossa vida, Papai. Que meus irmãos e irmãs tenham a plena revelação do conhecimento da verdade do Evangelho, das boas novas, da nova aliança, da obra consumada da cruz. Muitos de nós agimos muitas vezes de forma emocional e por conta própria fazemos escolhas erradas. estamos arrependidos e nos voltamos para Ti, Pai. A palavra diz que nós não devemos apoiar em nosso próprio entendimento, mas que devemos confiar no Senhor em todos os momentos e que assim o Senhor vai endireitar os nossos caminhos. Tomamos posse nesse momento, Pai, da Tua promessa, de tudo o que nos foi concedido através da obra consumada da cruz de Jesus. Não vamos viver mais cheios de ansiedade e medo, pois lançamos tudo sobre Ti, como diz na Tua palavra em 1 Pedro 5, 7. Papai, escolhemos não nos conformar com este mundo e desejamos a nossa transformação pela renovação da nossa mente. Queremos metanoia, Papai. Ajude-nos neste processo de transformação de nossas mentes e coração. Assumimos a nossa autoridade no nome de Jesus. Senhor, eu determino agora que toda a ação do inimigo na vida dos meus amados irmãos e irmãs seja quebrada agora em nome de Jesus. Não aceitamos nenhuma pressão, nenhuma ação do diabo, porque ele é um derrotado e ele já perdeu há dois mil anos atrás a batalha contra Jesus na cruz. Jesus já o derrotou, já pisou na cabeça da serpente. Nos apropriamos da coragem, Papai, para enfrentarmos as tribulações desta vida. nos fortalecemos através da ação do Espírito Santo que em nós habita. Em Ti somos fortes, Senhor. E com isso passaremos pelas tentações e provações que vêm de encontro a nossas vidas. Senhor, nos apropriamos da força para resistir à tentação a cada provação da nossa vida em nome de Jesus. e tomamos posse do milagre e das promessas. Tudo já nos foi dado através da obra consumada da cruz de Jesus. O Senhor já agiu em nosso favor nos dando Jesus. Obrigado, Papai. Obrigado, Senhor, por esse momento de partilha e oração. Nós te amamos profundamente. Obrigado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você estar comigo até agora. Você sabe o quanto eu te amo em Cristo. E Deus já fez uma obra linda na sua vida, meu irmão, minha irmã. Mas você precisa tomar posse disso. Tenho certeza que através dessas orações e dessas mensagens, o Espírito Santo tem trabalhado no seu coração e na sua casa. E eu tenho recebido muitos testemunhos de cura, de libertação, de pessoas que hoje vivem em paz, apesar de seus problemas, de pessoas que aprenderam a orar de acordo com a nova aliança e com isso estão vivendo em plena intimidade com Deus. Isso é incrível. Oh, glória. É incrível mover de Deus, meu irmão, minha irmã. É lindo. Então vamos continuar crescendo. O Senhor está fazendo e precisamos fazer a nossa parte. E eu peço que você compartilhe para que outras vidas sejam encontradas. Comente abaixo desse vídeo o que essa oração falou ao seu coração. Se você gostou, dá o seu like e inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito. Até a próxima mensagem e oração. Um grande abraço. Te amo em Cristo Jesus. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.